Bem, eu sou o Aderson Prates, fazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez pra falar mais um pouco sobre aquela tragédia em Brumadinho, né? Agora nós vamos falar sobre a questão das vítimas que ainda não foram encontradas. Então, infelizmente, não são boas notícias porque, uma vez que já se passaram mais de cinco dias, a probabilidade de muitas dessas vítimas desaparecidas estarem realmente mortas é muito grande. Há também aquela possibilidade de pessoas ainda poderem ser encontradas vivas, né? Porque algumas pessoas podem ter ficado presas em veículos e existe muitas vezes um bolsão de ar que pode manter pessoas vivas se for uma pessoa só em um veículo, por exemplo, essa pessoa pode se manter viva, né? Pode ser um milagre, né? Mas as probabilidades, elas caem a cada dia que passa. E nós vimos uma declaração do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, né? Falando sobre a questão de que agora a lama está se secando, né? Está baixando o nível da água e também os corpos serão mais fáceis de serem encontrados. E como se passaram mais de cinco dias e as pessoas, muitas pessoas podem ter morrido naquele dia do acontecimento, a questão é a seguinte, que infelizmente é uma realidade, mas vai agora, a partir de agora, exalar, exalar nas áreas atingidas, né? Onde pessoas estão soterradas, vai começar a exalar um forte cheiro de cadaverina, né? Para quem não sabe, cadaverina é um cheiro exalado por corpos em caso de decomposição. Infelizmente, é a verdade, né? E nesse momento, além das equipes de bombeiros, o pessoal aí do resgate e ali também de Israel, né? Me parece que são mais de cem pessoas. Então, as forças aí de resgate, né? Elas terão um auxílio da natureza. Qual é esse auxílio da natureza? Você me pergunta. Aí eu te digo que são os animais necrófagos, né? Por exemplo, são os abutres. Eles começam a circular a área onde exala, né? Porque eles têm a percepção maior, né? Então, eles começam a circular as áreas onde os corpos possam estar. Então, provavelmente, as equipes de busca e salvamento que já têm aí uma certa experiência na área de resgate de corpos necrosados, já utilizarão, de certa forma, também essa condição aí dos abutres, né? Que começam também a fazer a sua parte. É uma coisa natural. É ruim de falar sobre isso. Porque nós sabemos que tem muitas famílias aí. Porque a família espera que o corpo esteja como ela viu da última vez. Mas não será essa a visão a partir de agora, depois de tantos dias, depois do ocorrido. Então, essa é mais uma opção natural que as equipes de resgate terão para encontrar os corpos, né? Como eu já disse, é duro falar isso, né? Porque nós respeitamos as famílias aí, inutadas. Inclusive, o Brasil todo está em luto por causa dessa situação. Mas, por conhecimento dessa área, né? Há mais de 24 anos, ter um certo conhecimento nessa área. Eu estou aqui só relatando o que vai acontecer a partir de agora, né? Depois que o nível da lama começar a baixar, os corpos vão começar a aparecer. Muitos corpos ainda podem ficar aí submergidos. Mas os que forem emergindo aí dessa lama, de acordo com a pressão, né? Que o corpo faz aí quando, depois que incha, né? Faz uma pressão, ele acaba emergindo-se. E o corpo de bombeiros e equipes de resgate terão muitas dificuldades ainda nesse resgate. Uma vez que a lama vai causar ali também uma visão meio túrbida, né? Uma vez que tem muita lama. Mas nós estamos aqui torcendo para que esses corpos sejam achados, né? E nós estamos torcendo mais ainda que exista a possibilidade, como eu já disse aí, de bolsões de ar causados aí por até mesmo veículos, né? Ônibus, né? Que talvez conseguiu se fechar a tempo para que a lama não invadisse. E alguma pessoa ainda esteja em um bolsão de ar. Isso é possível. Isso é possível. Mas, infelizmente, nós vamos ver muito ainda esse número de cadáveres aumentando a cada dia, de acordo com os resgates do corpo de bombeiros do estado de Minas Gerais, que nós queremos deixar aqui o nosso apreço, né? O nosso reconhecimento, não só para as equipes do corpo de bombeiros, mas também de outras pessoas, outros profissionais envolvidos aí. Nós queremos homenagear também a essa equipe de Israel, né? Que veio com toda a boa vontade, os bombeiros de outros estádios também, que se disponibilizaram a participarem desse resgate. É um trabalho hiper difícil, muito difícil mesmo, né? Porque a questão da visibilidade, ela se torna aí uma das maiores dificuldades, principalmente, principalmente, quando vai chegando a noite, aí sim que piora a situação. Nós temos aí ainda a questão do horário de verão, que ainda nos auxilia muito, né? Nessa questão aí de resgate dessas vítimas, mas, infelizmente, infelizmente, as equipes de resgate, elas vão, vão sim utilizar desse recurso natural. Infelizmente, é duro de falar, mas é um recurso natural que as equipes vão acabar utilizando, porque é a questão dos abutres, né? Que estarão aí. É coisa de Deus isso aí. É natural, é coisa de Deus, essa ajuda, né? Mas, vai ser mais uma ajuda aí, né? Porque os abutres sinalizam onde há sinal de cadaverina, né? De cadáveres também. Não é bom falar sobre esse assunto, porque acaba, muitas vezes, ofendendo, né? As pessoas, mas, é uma realidade que nós estamos expondo aqui, por conhecermos um pouco, aí, nessa área. Então, se você gostou do vídeo de hoje, né? É um vídeo triste, mas, se você quer deixar seu like aí, por receber essas informações, se você acha que deve dar o seu like, deixa seu like. Se não é inscrito, inscreva-se aqui nesse canal, que nós pretendemos, a partir de agora, tentar diminuirmos um pouco, aí, a questão da política, né? De falar muito em política aqui, falar de outros assuntos aqui nesse canal, mas, se for necessário, falaremos, sim, sobre política. Mas, estamos tentando evitar, aí, porque são muitos assuntos desagradáveis. Nós tocaremos, aí, no assunto de política, também, mas, de uma forma mais agradável, para que você entenda e seja um patriota, e que sejamos todos solidários, aí, às equipes que estão, ali, em Brumadinho. Esperamos que essa situação nunca mais se repita, e que os culpados sejam, efetivamente, punidos. Eu sou Aderson Prats, se você gostou do vídeo, mais uma vez, deixe seu like. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Obrigado.